Metrópole Entrevista Queria que você falasse sobre isso, Ana Lúcia Bom dia, Zé Eduardo Bom dia a todo o povo da Bahia Muito obrigado, Zé Por nos ceder mais uma vez esse espaço E como te falei anteriormente Nós, comerciantes do mercado modelo Não somos contra a reforma De forma alguma Desde que também não nos prejudique Porque não é nem sendo repetitiva Mas algumas pessoas que não sabem Então a gente tem que voltar a falar novamente Nós ficamos dois anos Cercados por tapumes Na reforma da Praça Cairu Depois foram seis meses fechados Na primeira onda da pandemia Depois mais de 40 dias Na segunda onda Perdemos navios, perdemos voos Enfim Quem tinha uma gordurinha já queimou E quem estava no osso já morreu Então nós não podemos Ir para uma tenda Nós suplicamos, clamamos Ao nosso amigo Bruno Reis Que faça essa obra por etapa Porque a obra sendo feita por etapa Resolve quase todos os problemas Nós somos sensíveis Sabemos que o nosso mercado Precisa dessa reforma O nosso telhado está em estado Calamitoso Entendeu? Colocando em risco as nossas vidas As vidas dos turistas E não é isso que nós queremos Nós não somos pessoas irresponsáveis Somos pais de família Que entendemos Que não podemos ficar sem trabalhar Então assim Em 2004 No governo Antônio Bassaí Foi feita uma obra muito grande Do mercado modelo Onde foi trocada Toda a parte elétrica Hidráulica Onde foi feita Toda a parte de combate A incêndio O subsolo foi reformado Colocar aquelas placas de concreto Onde as pessoas transitam Aquela iluminação cenotécnica Foi refeita O piso todo do primeiro andar Que é o térreo Foi todo retirado E colocado outro A parte de esgoto Também foi toda feita E mais ainda O nosso telhado Foi todo trocado Com a gente lá dentro Foi colocado pela empresa Lessa Várias redes de proteção Isolava-se uma parte Onde eles estavam trabalhando E tudo foi feito Sem precisar tirar ninguém O prefeito Bruno Reis Nos recebeu Semana passada No gabinete dele Foi muito solícito E nós colocamos Essa situação para ele E pedimos para que ele Conversasse com a empresa Que ganhou a licitação Nós sabemos que a empresa Ganhou a licitação Ela quer fazer de vez O serviço Mas não tem condições Porque vai nos prejudicar demais Foi nos apresentado Uma tenda Pela CENFRA Entendeu? Eu entendo Que eles queriam resolver Nosso problema Mas não tem condições De a gente ir para essa tenda São boxezinhos De 3 metros Nós sabemos Que nós não iremos conseguir Sobreviver Nesse box de 3 metros Com apenas Duas prateleiras Que é em L Entendeu? Nós não conseguimos Nem levar 10% Do nosso material Dos nossos objetos Para vender ali Entendeu? Então isso é um efeito Em cadeia É a falência Do mercado modelo Porque são mais de duas Famílias envolvidas Entre permissionários Entre trabalhadores Entre artesões Entendeu? Então é terrível A sensação térmica Dentro dessa tenda Vai ser terrível Ninguém vai conseguir ficar Nem os permissionários Veja lá o turista Para entrar Para adquirir algo Então Se a empresa Se conscientizar Ela pode fazer Porque maior obra Do que foi feito No aeroporto de Salvador Onde embarca e desembarca Centenas de pessoas Diariamente Ou sequer milhares E foi feita E foi feita por etapa E não prejudicou Ninguém Ninguém precisou Parar de trabalhar Então o mercado modelo Também pode seguir Essa linha E fazer por etapa E deixando bem claro Zé Nós não somos Contra a reforma Apenas queremos Que nos dê Uma situação justa Porque temos Nossos filhos Temos nossas famílias Para levar o pão De cada dia Agora pela conversa Que eu tive De continuo Que eu estou conversando Aqui com a Ana Lúcia Garrido Ela é presidente Da Associação Dos Comerciantes Do Mercado Modelo Certo? E vai passar Por uma revitalização Que vai ser ótimo Para vocês Comerciantes E sabem disso Empresários aí Da área do Mercado Modelo Apenas E eu acredito Que o prefeito Ele é muito sensível Ao apelo de vocês Pela conversa De Tino Contem comigo Eu acho Que essa história Das tendas Já foi Não existe mais E não acredito Que tenha E acredito Que venha por etapas Mas eu queria Que você falasse também Do que acontece No Mercado Modelo Que a gente não sabe Assédio, ladrão Roubo Queria que você falasse Sobre isso Olha Zé Está uma situação Muito complicada Vou falar Pelo Mercado Modelo Porque sei que Em todo centro histórico A história é a mesma Se repete O que acontece Nós temos duas bases Uma base fixa Essa base móvel Que a Polícia Militar Coloca Eu solicitei Ao 16º Comando E gentilmente Eles nos cederam A BEPTU Também faz um trabalho Em torno do Mercado Modelo Mas eu não sei O efetivo da Polícia Como está Se está diminuto Eu sei o seguinte Eu sei o seguinte Que em uma só manhã Registramos Eu falo registramos Porque os turistas Correm para dentro Do Mercado Modelo Para a associação Para pedir socorro Para que nós acionemos A polícia Então assim É uma situação Horrorosa Turistas Uma manhã só Foram 12 assaltos E é violência Nós temos um caso mesmo De uma turista Que foi descendo do Uber Levou um murro No rosto Caiu Entendeu E aí eles ficaram em cima Foram quatro em cima Quatro meliantes Parecia uma coisa assim Sabe Animalesca Nem os animais fazem isso Parecia um monte de leões Em cima da presa Sabe Foi uma coisa horrorosa Que as pessoas Que passavam Tinham até medo De socorrer Com medo também De serem vítimas E depois eles saem Correndo ali Para a rua Miguel Calmon Para a rua Portugal Sabe Despretenciosamente Como se nada Tivesse acontecido Outra senhora Levou outro murro Na entrada do Mercado Modelo Que a SAMU Precisou ser acionada Para levar essa senhora De 60 e poucos anos Então assim É uma coisa horrorosa É uma terra sem lei Para você ter ideia Eles estão entrando No Mercado Modelo E simplesmente Acuando os turistas Já como dizem Vaquejando o turista Para o lado de fora Para que eles sejam assaltados E assim Os comerciantes Se sentem Pressionados Porque quando vão falar Alguma coisa Ainda dizem Que vão ser entregues A determinadas pessoas As facções E não sei o que lá Então nós ficamos Assim De pés e mãos a cada Sem saber o que fazer Porque somos civis Não somos policiais Então nós não podemos Tomar determinadas Posições Por exemplo Nós temos nossos funcionários Que são pessoas Para dar apoio ao turista Eles não são seguranças Eles não podem Eles não tem poder de polícia De prender Nem de evacuar do mercado Entendeu Então a coisa Está fechatória Está uma coisa Assim terrível Uma sede Muito grande Do lado de fora Sabe E esse assédio São de olheiros Porque já ficam Olhando os turistas Já veem que eles Têm um cordão de ouro Um celular Que interessa E já fotografam E já passam Para os ladrões Então é uma coisa Terrível Isso precisa ser mudado Agora você imagine Nós comerciantes Dentro de uma tenda Do lado de fora Do mercado Essa tenda Vai ser Roubada Todos os dias Então quando a gente Chegar todo dia de manhã A gente não vai encontrar Nossos produtos Entendeu Podem ser ateados a fogos Porque você vê Que ali Aquele monumento De Mário Cravo Foi incendiado Em plena luz do dia Entendeu Imagino que vão fazer À noite Porque se durante o dia Está acontecendo isso Esses assaltos constantes Você imagine À noite Que a gente só tem Dois vigias Como é que vai ser Ah a Guarda Municipal Vai dar apoio Olha Zé Eu realmente Não acredito nisso Porque A violência está demais Em torno do mercado Modelo Demais mesmo Viu Agora Me responda uma coisa Vocês estão conseguindo Pós-Covid Chegada de Covid Dois anos Vocês estão conseguindo Pagar a conta aí Como é que é Olha Zé Tem sido feito Um esforço Muito grande Porque nós esperávamos Um verão melhor Mas infelizmente Fomos acometidos Pela Omicron Então assim É uma coisa Que nós não esperávamos E aí Os cancelamentos De navios Porque ainda Alguns navios Ainda desembarcaram Em Salvador Já estava coisa Já começando a engrenar Aí de repente Para tudo Então voltamos A estaca zero Nós estamos Em uma condição financeira Terrível Uns colegas Ajudando os outros A pagarem até A conta de energia Entendeu Então assim É uma coisa Muito triste Nós não pensávamos nunca Como muitos comerciantes Que você bem sabe disso Fecharam seus negócios Durante a pandemia E nós temos medo também De a falência Por isso que nós estamos Pedindo Encarecidamente A Bruno Reis Que é uma pessoa Que é amigo do mercado modelo Que sempre esteve conosco É um homem sensível Um homem humano Entendeu E nós sabemos Que ele não quer Nada de mal Para os comerciantes Do mercado modelo Até porque Nós o ajudamos muito Em seus preitos políticos Seja ele Para deputado estadual Seja ele Para prefeito Porque nós sabíamos Quem é Bruno Reis Independente Do partido político Que ele esteja Nós gostamos E votamos Em Bruno Reis Porque nós sabemos A pessoa que ele é Um homem de caráter libado Um homem justo E nós esperamos Isso dele hoje O que nós esperamos É o que nós já sabemos Que ele é Um homem sensível Martinho Tem comentários aí Em relação ao mercado modelo Vamos lá Camille O nosso Youtube Pessoal comentando Oi Ana Bom dia novamente Bom dia minha querida Aqui Neto diz o seguinte Os comerciantes Estão cobertos de razão Passou quase 3 anos Sem ganharem nada Em decorrência da pandemia É uma falta de bom senso Imaginem esse pessoal fora Perfeita a sua colocação E aí Ele diz aqui Repete Que está faltando bom senso Dos gestores municipais Alex Moraes Também comenta aqui Eu entendo o lado deles Mas é por um tempo Acho que está faltando bom senso Não pode fazer Por parte Pelo que eu entendi E aí Ana Lúcia Sachará Também comenta aqui com a gente Alex Dá pra fazer por etapa sim Haja visto o que aconteceu Com a dura reforma Da feira de São Joaquim Então o pessoal Fazendo esses comentários Deixa eu ver se tem mais Mais algum Daqui a pouco Dê uma olhadinha E eu queria saber Ana por favor Como é que está o diálogo Com a prefeitura Então Como eu disse anteriormente O prefeito nos recebeu Semana passada E ele se mostrou Bem propício A fazer por etapa Nós tivemos Com o nosso vereador Claudio Chinoco Nos acompanhou E ele recebeu Uma comissão Da Associação dos Comerciantes Do Mercado Modelo O impasse está na construtora Porque o dono da construtora Estava em quarentena Tinha sido contaminado Pela Covid Estava em quarentena Então ele não pôde conversar Mas ficou Do dono da construtora Ir ao Mercado Modelo Ainda essa semana Já estamos hoje É quinta-feira Esperamos que ele vá Entre hoje ou amanhã No mercado Porque acho Creio que Ontem acabou a quarentena dele Então estamos esperando Porque O veredito final Vai ser dele Porque ele é da construtora Ele que tem Todo o saber técnico E ele vai dizer Se vai ser possível Ou não Por etapa Mas o prefeito Ele mostrou Uma disponibilidade Caso a construtora Aceite Ele mostrou Essa disponibilidade E o comerciante Camille Zé Eduardo Está propenso Por exemplo Nós ficamos Seis meses Com o mercado Fechado Então já foi conversado Já fizemos Assembleia Geral Faz por quadra Fecha essa quadra Um mês Todo mundo fica em casa Dessa quadra Um mês E aí faz a reforma Daquela quadra Depois vai para outra quadra Fica mais os comerciantes Um mês E não é um ano Que vai ser feito Então em um ano Faz o mercado inteiro Entendeu? Não tem problema algum E não tem essa De ah o turista Não vai entrar Onde estiver com obra Poxa As pessoas Não continuaram Frequentando O shopping da Bahia Em obras Porque estava isolado Uma parte Mas a outra Não estava As pessoas Não continuavam Embarcando E desembarcando No aeroporto Estava em obra Mas estava isolado Então assim vai ser No mercado modelo Como foi em 2004 Então não tem problema algum O que falta Não é bom senso O que falta É boa vontade E boa vontade O prefeito está tendo Nosso vereador está tendo E eu tenho certeza Que o dono da empresa Também irá ter Estamos torcendo por isso Bom Eu quero agradecer Antes com uma pergunta Os protocolos de segurança Dentro do mercado modelo Estão sendo cumpridos Como é que é a fiscalização disso? Ana Lúcia Olha Zé Eduardo Nós somos geridos O nosso gestor É a CEMOP E nós temos fiscais Da CEMOP A doutora Marisa Chastinê Ela tem uma equipe Dentro da CEMOP Dentro do mercado modelo Essa equipe está Todos os dias No mercado modelo Da hora que o mercado modelo Abre A hora que o mercado modelo Fecha Eles fazem a fiscalização Das máscaras Bem como todas as lojas Contém álcool gel Então as pessoas Os turistas Quando entram no mercado modelo Se estão sem máscaras Que às vezes Estão vindo Com latinha de cerveja Com água na mão Estão sem máscaras A fiscalização Vai em cima E exige A circulação Dentro do mercado modelo Só com o uso de máscaras Assim também Temos a nossa equipe Da associação Que é de apoio ao turista Estão sempre Nos corredores Do mercado modelo Ajudando a equipe Da CEMOP Porque nós temos Uma parceria A CEMOP Com a associação Para que o nosso mercado Siga rigorosamente As medidas de segurança Preconizadas pela Secretaria de Saúde Falei com a Ana Lúcia Garrido Presidenta da Associação Dos Comerciantes do Mercado modelo Um abraço Um bom dia Um bom dia Zé E mais uma vez Muitíssimo obrigado E mais uma vez Quero falar da tua competência Da tua voz Entendeu? Maravilhosa E dizer que olha Sem você O nosso jornalismo Não seria o mesmo Muito obrigado Por ser a voz Daqueles que precisam de você Obrigadíssimo Eu te abençoo Hoje e sempre Valeu Obrigada meu querido